Novena dupla da quaresma Nesta quaresma, você abrirá seu coração nesta novena de purificação. São 18 dias onde estaremos juntos nos preparando para o milagre da Páscoa. Hoje, rezemos o sexto dia. Altíssimo Senhor, eu vos ofereço esta oração em união com os merecimentos do vosso Filho e Senhor meu, Jesus Cristo, a quem peço que as receba em desconto e satisfação de minhas culpas e pecados. Nesta quaresma, eu possa seguir teu caminho de amor e doação, purificando minhas faltas e ausências. Amado Deus e Pai carinhoso, eu sou apenas como uma criança que vira tantas vezes as costas ao teu amor. Por favor, aceita os meus atos de arrependimento de hoje e ajuda-me a libertar do egocentrismo que fecha o meu coração para ti. Como nesta jornada através de quaresma, deixa-me lembrar a festa que preparaste para mim na ressurreição da vida eterna. Assim seja. Amém. Deus, Criador da minha vida, renova-me. Traz-me para uma nova vida em ti. Toca-me e faz-me sentir puro novamente. Ajuda-me a ver o teu amor na paixão, morte e ressurreição de vosso Filho. Ajuda-me a observar a quaresma de uma forma que me permita celebrar esse mesmo amor. Senhor, ajuda-me a preparar para viver estas semanas da quaresma, à medida que eu sinto um profundo arrependimento pelos meus pecados e falta de amor. Pai Santo, que Jesus mande sobre mim o Espírito Santo, conduzindo-me neste tempo favorável a uma sincera conversão. Preciso, Senhor, viver a graça do meu batismo, morrendo para o que não é teu e vivendo conforme a tua vontade. Que a tua palavra me conduza durante todos os dias desta novena da quaresma. Com o jejum, a oração e a caridade, unidos à penitência, espero a vida nova na Páscoa que logo chega. Amém.